O Ministério da Saúde precisa redirar a necessidade do regime geral e o regime especial ante o recrutamento de Roma. O Ministério da Saúde precisa redirar a necessidade do regime geral e o regime especial e o regime geral e o recrutamento de Roma é necessidade do regime geral e o regime especial. O regime geral e o regime geral e o regime administrativo é o regime geral e o regime geral. O regime geral e o regime geral e o regime geral e o regime geral. Mas agora se iria à área de BEMC, quando vai ao regime especial, não tem que ter que chegar. Mas o funcionamento é lá. Quando se precisa ser CIF, não precisa ser, não precisa ser, não precisa ser, não precisa ser para todos os CIF, 8 horas, 8 horas, ir de descansar, vão todos os tamafales, ir de descansar, não é sucessivamente. Antes, se vi departamento forensico, su governo, atutou asistente na embalo, ia sala mortuario, nian, tamba ia CIF, tolu, hodifahe, bakada CIF, horas, nian, no nebel, assegura serviço lor lorong, nian. Tito Silva, azina lola, zi-e-men.